Raluca, pelo amor de Deus, eu faço questão de fazer um roteiro, sei lá, eu nunca fiz, mas bicho, eu gravo no seu lugar, eu meto uma maquiagem, meto uma peruca ruiva, e vou aqui, e falo, eu falo mal, eu faço questão, mas não bota um vídeo buceta desse não. Eu esperava mais, tu botou tanta expectativa, fez um vídeo só me ameaçando como se realmente tivesse algo sobre mim, e eu esperei, olha como eu esperei, em 4 dias de atraso pra um react vagabundo, fiquei no aguardo das informações incríveis que tu tinha pra mostrar, mas não rolou, né, elas não existem, foi tudo um bait, tu usou meu nome pra chamar atenção, criar todo um evento sobre seu vídeo, esse no qual o orçamento foi todo pra câmera e figurino, né, gravação 4K, Eu tenho 9 horas de arquivo bruto, 700 GB de conteúdo, e um time de editores emocionados. O primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele, o poderoso, o onipotente, Deus Digo. Pela primeira vez na sua vida, Digo, você vai sentir na pele o que você fez com muitas pessoas, para o benefício próprio. Esse foi um grande problema, Zanfas. Esse aí foi o momento que deu um caralho. Agora deu um caralho mesmo. E lembrando, um aviso de antemão, tá? Vocês canais do YouTube que gostam de cortar live do povo e postar como se fosse de vocês, pegar conteúdo, o único canal que eu permito colocar isso aqui é o canal do Live dos Zanfas, que é o Ciprien, beleza? Ciprien, só você que tem autorização pra fazer o post. Os demais... Então você é um cara que é a favor da censura. Zanfa, como social media, eu vou falar que isso não é censura, é contrato de exclusividade. Zanfa, só informando, pra galera não falar caralho esse mizinho, não mandou nenhum aviso, porque muitos canais que fazem essa parada, eu tento entrar em contato pra solicitar remoção, e os caras não deixam. Então, vai ser direto. Vai receber um e-mail da Google, olha, tu recebeu seu strike, vai dar merda, eu não vou tirar. Um forte abraço, só informando pra ficar tranquilo. Acabou. Mata qualquer dia desse, você não sai dos meus pensamentos. Love you, Rafinha. As últimas mensagens são de domingo, que no calendário cai dia 5 de fevereiro, justamente a data de postagem do vídeo. O que de primeiro momento, pelo horário, ele ainda não tinha sido publicado. Rafinha Doçurinho, boas tardes pra você. Sabe, eu estive pensando muito em você. Tenho tido ansiedades constantes, tá muito difícil ficar sem ouvir sua voz, seu jeitinho. Sei que você tem seus compromissos, mas fiquei questionando sua sumida. Amar e não ter atenção é cruel pra mim. Prefiro estar com a mente pra realidade. Você me aceitou do jeito que sou, e isso é lindo e fofo. São muitas coisas envolvidas, ainda vou te amar e te esquecer de vez. Espero que você me responda, pra gente dar o último tchauzinho. Essa mensagem, ela foi enviada às seis da noite, o que horas depois o vídeo foi postado e só assim a moça descobriu se é tudo enganação. Queria te pedir um favor, né, embora agora você já mostrou, né, que foi trollagem, né, você me enganou direitinho. Queria te pedir um favor, não coloca mais essas últimas mensagens. Você me fez acreditar que realmente, entendeu, você tinha alguma coisa comigo. É, é demais, velho. Não, velho, na moral, na moral, faltava um cara muito doido, velho. Faltava um cara muito doido, bicho. Chega, Zanfa, um cara muito doido, Zanfa, um cara, tá ligado, um cara muito doido. Ó, sabe qual é a parada? É só vai em Zé Buceto, um cara muito doido. Jabu, imagina, Zanfa, imagina, Jabu, imagina, Jabu. Acontece isso com você. Vitor, 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 Vitor. Pode falar, pode falar. Pé, o cara descobre o endereço, porra, ligeiro, aqui, ó. Vitor, Vitor. Ah, não, calma, manda flores e um presente, tranquilo. Querer, beber veneno. Entendeu? Reseta, calmou, calmou. Calma. Não faz isso, não, que eu vou junto, hein. Jabu, tu é meu parceiro, Jabu. Parceria da porra! Deixa a sua esposa perto dele. Ah, então. É, é. Cuidado. Poxa. Eu não tenho nada a ver que isso. Eu não tô casado com o Zanfa, não, tô? Eu acabei acreditando de verdade mesmo, entendeu? Mas, eu queria te pedir, assim, um grande favor. Um grande favor. Nunca mais se faz isso com ninguém. Esse tipo de trollagem. Você mexe com o sentimento da pessoa, entendeu? É só por causa disso, só. Porque se eu tivesse, assim, na mesma vibe que você, na zoeira, na zoeira, beleza, né, tá, mas eu tive, eu tive. Acabei tendo, realmente, um sentimento por você que não era pra ter jamais, né? Consegue entender a diferença agora? Você faz qualquer coisa, passa por cima de qualquer pessoa. Pra caralho, Zanfa, pra caralho, pô. Pra chamar a atenção na internet. Isso é maldoso pra caralho, porra. Isso é maldoso pra caralho. Isso é uma falta de ética do caralho, pô. Falta de ética, de educação, de respeito, do caralho que for, porra. Qualquer tipo de coisa, velho. É falta de tudo, porra. Zanfa, isso mostra o caráter dessa pessoa, cara. Mostra que é um filho da puta, velho. Onde é que essa pessoa é um filho da puta, é uma pessoa escrota. E a tia parece ser mó de boa. Não, a tia, cara, ela só queria curtir a parada, velho. Ela nem grilou, ela falou pra você, faz a boa aí, não me fode mais, não. Tá ligado? Você vê que, infelizmente, é uma pessoa ruim. É uma pessoa ruim que não respeita as pessoas. Simplesmente isso. Ela é uma criatura que não teve uma base familiar pra ensinar o que é certo e o que é errado. E vive no que é errado porque existem pessoas idiotas que conseguem também vangloriar essa porra toda desse pensamento. de tudo que essa pessoa faz, entendeu? E as pessoas ficam, caralho, é isso. Porra, que massa. Dá uma dançada aí. Poxa, dá um exposed aí. Caralho, dá uma dançada massa. Boa. Mete aí, ó. Ó, legal. Por que que você tá fazendo o sotaque de carioca quando você tá fazendo, assim, o teatro de alguém ruim? Foi sem querer, velho. Me pergunto. Posso fazer um... Posso continuar? Você vai... Vamos ver o que chama, né? Vamos seguir. Entendeu? É escroto, velho. Tá bem, Raluca. Tá tudo certo. Porque já tá bom ele passar vergonha na internet, né? Você é meu sou. Vai, caralho, passa. Vai, fila da puta. Vai, pô. Será que é por isso, Diego, que você não tem mostrado o seu rosto nos últimos vídeos? Não, é porque dá muito trabalho. Ligar a câmera, iluminação, tudo. Muita coisa. É mais fácil só gravar o áudio. Tu sabe como é, né? Tá tão acostumado a gravar a causa dos outros. Porque, afinal de contas, se você mostrasse, ia ficar muito claro o seu ódio nas suas falas. A soberba com o modo que você fala. Não é? Afinal, você nunca erra. Não é mesmo? Tá, se tu acha isso, o problema é teu. Eu não gravo com a câmera porque eu não tô afim. Já diz tudo, né? É o Haluca dando em cima da mãe de um inscrito, onde a senhorinha corresponde, e no final tudo isso é exposto pra que 100 mil pessoas pudessem se divertir vendo. Mas por que que balançou a cabeça de, né? De reprovação, hein? Quando ele falava uma realidade. O Haluca vai falar que o cara não conhecia o menino, pô. Na cabeça do Haluca tá tudo certo. Tudo que ele fez até agora tá certo. Tá. É, o mundo dele, ele tem que ser superior mesmo. Então, no mundo dele, isso aí é certo. Agora, o problema é que a galáxia das pessoas estão próximas de outras galáxias, onde diversos mundos são mundos diferentes, Yoshiro. Cara, na cabeça do Haluca, ele tá certo. Me perdoe. Eu não entendi pouco. Vamos dar play aqui. É, rapaz. Eu tô perdido com você, Zé. Eu também. Eu não vou ser, meu amigo. Eu trouxe essa. O Haluca me muda se usou aí. Vai se fuder. Cala, o Haluca é o Zé Boneco. O Dico é o rapaz com o queixo de bunda. O cara que tem o é, o queixo de policial. Muito engraçado como ele coloca as palavras no diminutivo pra parecer que eu fiz algo criminoso, horrendo. Tá bom, Haluca. Véia, esposa véia. Tá feliz agora? Eu tenho que ter muito. Eu tenho que ter visto esse vídeo completo. E outra coisa, eles sabiam que eu gravava vídeo de trollagem. E mesmo assim, eles ficavam fazendo isso. E ele todos os dias colocando a mãe dele pra falar comigo. Porque ela assistia meus conteúdos, inclusive comentava deles comigo. Tá, mas e daí? Não é porque seu conteúdo é esse que tu vai fazer isso com qualquer pessoa. O Haluca só enganou a mãe dele. Eu teria a comida ver a mesmo, foda-se. Pô, tá dando mole pra caralho, pô. Mãe, pera aí. Como é que eu perco? Pera aí, pô. Mãe de um amigo. Eu tinha passado a pomba, foda-se. Qual pomba? Na, da senhora, pô. Mas você tem, Oxiro. Desculpa. Jabu, para de entrar nesse mérito, Jabu. Vamos, vamos, vamos. Esse povo vai ilumir, capô. Para de ficar... Não, é que confundi. Oi, calma. Bicho, a gente já viu tanto conteúdo, ainda tá em 16 minutos, cara. Cara, a gente viu tanto vídeo, ainda tem 16 aí. Rapaz, velho, isso daí me lembra uma vez que a primeira namorada que eu tive... Você tava namorando com o cara e era a Cearense. Não, velho. É porque, tipo, esse bagulho de enganar é foda, pô. Ah, lógico o bagulho desse vídeo. Você foi enganado, cara. A desculpa dela. O rolê dela. O rolê dela é que a mulher sabia. A mulher sabia e assistia o canal dela. Mas, porra, você pode assistir o canal da pessoa e tudo mais, tá ligado? Uma coisa é a pessoa na internet. Outra coisa é a pessoa, a vida pessoal, pô. Mas a mulher achou que, pô, agora comigo aqui é diferente. O que ela faz lá é com outras pessoas. Você nunca acha que vai acontecer com você, meu irmão. Ô, Murossego, você quer contar a sua história do último namoro para o Zanfas? Com o José? Não, não quero, não. Você tá sabendo desse namoro? Teve um amigo meu que ele namorou virtualmente uma pessoa. Esse amigo não sou eu, viu? Que tinha um nome feminino. Só que, no fim das contas, depois de muitos meses de troca de nudes, descobriu-se que essa pessoa era um cara que morava no interior do Ceará. Aí é duro. Entendeu? E aí? Pra ele era a Josefa. Até hoje, Zanfas, ele não me falou como é que ele se sente sabendo que tem um cearense enfiando o dedo no cu com a pota dele na mão. Que isso, gente? Puxado, né? Fica difícil. Fica puxado. Bagunçado demais. Então, já solta ali, né? Num mundo hipotético, assim, onde tá todo mundo solteiro e a pessoa tem interesse, pegava ou não pegava? Acabei acreditando, pô. Mas pegava quem, Zanfas? O Raluco... Tá não, Zanfas. Tá baixo. Tá baixo. Eu pegava. Aí não tem o mesmo que falar não. Tá baixo. Ô, Zanfas, véi. Dá não, Zanfas. Dá não, véi. Zanfas, tá ligado quando o cara vai numa balada, muito... Tá ligado? Vodka na cabeça. O cara tá naquele estado e o cara não sabe fazer muitas diferenciações. Aí, beleza. Tipo, o cara acorda e fala... Hã? Você tá falando que ele é feio o suficiente pra... Zanfas, vamos continuar o vídeo, pelo amor de Deus. Que eles saibam. Isso não é justificativo. Olha só. Era pro Cureco que eu perguntei. Ah, pro Cureco era pra gente. Não, pelo amor de Deus. O Cureco fez muito mais pra um cearense. Imagina uma louca. E você, Zanfas? O quê? Não, eu não tenho que... Eu sou só comentarista. É, né? Caralho, mandaram aqui. Eu comi o jabu, pior é. Mas, na moral, mas o jabu nesse remelho aí até eu tolava. Ele tinha um rebolado. Até aqui, ó. Não tô entendendo, não, assim. O jabu que não tem cabelo, imagina ela que tem. Rapaz, teve um brother aqui, gente. Eu acho que tava namorando com alguém que era de Portugal aí, mas todo mundo descobriu que, na verdade, era um homem. É a mesma coisa, nego, velho. É a mesma coisa, cara. O cara, o cara, não, porque eu vou pra Portugal, que não sei o quê. Eu digo, meu irmão, isso é um cara. E depois descobriu que era um cara. E acabou. E aí ficou naquela... Ih, fui enganado. Eu digo, meu irmão, você foi enganado porque você quis ser enganado. Eu vou pra Portugal. É que nem um cara que chegou pra mim e falou, me ajude aí. Eu não arrumei emprego na minha cidade. E o meu sonho é ir pra outro estado arrumar emprego. Aí eu perguntei, você quer ser mendigo longe de casa? Não, eu pra quem lá também não entendi, não, velho. Eu digo, porra, velho. Eu quase perguntei. Você é nordestino pra estar com essa puta ideia merda? Porque, na moral, o Gugu morreu. Gugu trazia de volta. E quem traz agora? Traz manhão. A esperança acabou. É isso aí, pô, que a gente recebe. Vitor, no próprio povo. Calma, respira. Vitor, põe o gás. Tô de boa, não. Mas, pô, é uma realidade do nosso povo. Você já falou do Gugu, Vitor. Calma. Não, mas o Gugu... Não era o Gugu, não tinha o quadro. De volta pra minha terra? É. Que acontecia o quê? Saiu o nordestino lá da casa do caralho. Falou, vou pra São Paulo, vou ficar rico. Aí ficava debaixo da porra no viaduto. Aí chegava o Gugu e falou, opa, tamo junto, vamos embora pra casa. Acabou. Era isso que acontecia. O quadro, se resumir, é isso. É tipo o geral do Brasil. Pega uma pessoa humilde e começa a humilhar o programa inteiro pra, no final das contas, fazer a toma porra de um armário. E é isso, pô. Você tá querendo voltar pra Pernambuco, quer dizer? Tô pensando que o seu quadro era muito bizarro, pô. Eu quero achar aqui na sua casa um husky siberiano na sua geladeira, tá ligado? E a galera tinha que dar um dia de achar, pô. Não, que eu saí da minha casa e fui pra São Paulo buscando melhores condições de moradia. Pô, é foda. A ideia do cara, o cara chega assim, tipo... Eu só não entendo. Eu só não entendo a ideia de por que tem que sair do próprio estado pra arrumar emprego, que é o que o cara queria. Por que que não pode arrumar um emprego no estado dele? Zanfa, de acordo com o sentimento da vida, lá não tinha. Se lá não tinha, possivelmente o cara sem habilidade nenhuma não vai arrumar encanto nenhum. Entendi. Vamos lá. Negão, a minha habilidade é não fazer nada, velho. Eu sou um cara semindu, dentro de casa, velho. Tô semindu aqui, negão. E tu me dá dinheiro, pô. A minha habilidade é te roubar, caralho. Já falei que você é um mindingo online. Você evoluiu nos mindingos, tá ligado? Você cansou de pegar dinheiro ali no sinal de trânsito e veio pegar dinheiro na internet. Você foi nos gracinhos, os malabarismos, a gente dá dinheiro por isso. Fala aqui, vida saudável. Palhacinho do mozinho, ele. Cara, tá bom. Desculpa, vou até dar play aqui. Posso dar play? Mano, vocês realmente acreditaram que eu ia estar iludindo uma senhorinha 30 anos mais velha que eu? Esse é o primeiro argumento que você me lança, cara. Ah, se a sua preocupação me cansar de você, pode ficar tranquila. Isso nunca vai acontecer. Impossível. Pelo contrário, na verdade. Quanto mais eu converso com você, mais eu sinto vontade de conversar com você. Bom, já que você perguntou, eu me sinto mais na liberdade de falar. Porque eu sinto por você, acredito eu, na minha ignorância de não ter muitas experiências assim. Eu acho que eu sinto é amor mesmo. Mulher experiente, acredito mesmo? Vocês realmente acreditaram que eu ia... É uma mulher experiente da vida, Yoshiro. Não é possível, não. Jabu, você conversa com gente com aliança. Jabu, você tá metendo essa, Jabu? Por isso mesmo, experiência. Respeito aí, né? Respeito aí, meu bonito. Respeito aí, meu bonito. Não fala com criança, não. Não fala com criança, não. Caralho. E o Shiro, você não é com criança, não, e o Shiro? Isso que eu tô te falando. Se ela é uma senhora mesmo, ela caiu na idade de 20 anos, um moleque de 20 anos. É isso que eu quero entender, velho. Jabu, ó. As pessoas são... Primeiramente, a pessoa mais velha é carente, velho. Às vezes não tem nada. E a vida é muito mais difícil nessa idade do que... Jabu, pera aí, pô. Você ainda tá jovem aí, tá no naipe, pô. Mas aí, quando você virar a coroa, velho, e as coisas não fizer mais, pô. Aí você fica carente, pô. A primeira infetinha que chega pra você e fala, haha, Jabu, uau, como você era gato? Esse cabelo é o seu grisalho. De cabelo. Você vai dar morte, tá legal? Eu vou usar as palavras. É legal, o cabelo grisalho aí também falta. Eu vou usar as palavras aí, meu. Nego, pra não ficar mais sério, nego, fazer que um amigo meu falou um dia, eu como o que eu pago, entendeu? Eu comi, exato, né? É isso. Puta, Jabu. Sabe, sei lá, comi, irmã, pra essa senhora... Eu vou tá velho, nego. Vou ficar de conversinha? É porra nenhuma, nego. Jabu, sabe, sei lá, quanto tempo essa senhora tá aí sem um chamego, tá ligado? Tinha um negão. Cadê você que não apareceu na vida dela? Você não tem medo de envelhecer sem ter alguém pra limpar seus cocô, não? Que você tiver tudo cagado? Não. Uai, e quem vai cuidar de você se você não tiver uma mulher ou filho? Ninguém, hein? É, o homem quer. Aí você vai morrer sozinho lá? Cagado. Se for o destino, Zafa, tamo junto. Não, o que que é isso, Jabu? Cuidado com o seu perfume, aquele de chumbo. Os caras não lhe perfumar primeiro. Fragrância 38. Vamos voltar pro vídeo aí, vai, vamos voltar pro vídeo. O sinal menciona você, porque pelo que foi escrito, ele deixou bem claro. Li sobre um caso na Irlanda, onde mãe e filho organizaram a morte do pai, boicotando os remédios do mesmo, pra receber uma quantia exorbitante de dinheiro, cara, que bizarro. E em momento nenhum é dito seu nome. Por que que você se incomodou? Existe algum motivo? Meu pai morreu ano passado. Eu menti, ele não morreu há dois meses, ele morreu ano passado. E eu nem fui no enterro dele. Eu odiava meu pai. Além de que se a gente pesquisar no Rio de Brasil, existe um processo público no nome do seu pai, justamente contra o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Ué, Raluca, por que que você se incomodou tanto com esse caso que rolou na Irlanda? Eu sei que é um absurdo, realmente gera um mal-estar. Saber sobre um crime que aconteceu, a gente entende. Tanto que eu não tô afirmando nada. Onde que eu estava, Rodrigo? Ah, é. A diferença é que ninguém nunca tentou bater de frente contigo, né? É verdade, realmente, ninguém nunca bateu de frente contra mim. Você ouviu o que ele falou? Não, o que eu entendi foi, eu digo, tentou, tipo, deixou a entender, sem querer afirmar nada, usou a janonismo, usou janonismo ali, tá ligado? Pra não ser acusado de nada. Não, acabou. Algo muito pesado, algo muito pesado. Se a gente pegar o contexto que o rapaz falou, foi o seguinte, o menino tinha postado no Twitter um caso na Irlanda, e o rapaz falou, não, mas isso aí, você nunca deveria ter falado do meu pai, como se tivesse sido ele. Certo. Não foi o Digo que deu a entender, foi ele que deu a entender. Exatamente. E o Shiro é um fofoqueirinho, né, velho? Ah, a Halas, né? Truta sua. Não, Halas não. O Halas. Não vai nessa não, o Zafa. Não, 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 não. Halas. O Zafa. Deixa eu ver. O Halas. O Halas parece que foi o Zafa aí, pô. E o Digo deixou entender o outro lado. É, pô. Dá, quem que é errado isso aí? Tá ficando muito pesado. Tá ficando pesado, pô. E quantos anos tem esse povo aí, O Shiro? O quê? Aí já é hora, né, já é bom. Eu não sei nem minha idade direito, pô. Ah, você sabe sim. Você sabe. Você é envolvido num negócio. Não foi mais do que mentira. Se você for parar pra pensar um pouquinho, isso pode se tornar muito problemático. Visto que você criou uma legião de chupa-sacos. Claro que tudo isso involuntariamente. Mas também podemos chamar esse chupa-sacos de canais de opiniões menores. Esse que quando eu os critiquei, fizeram o mesmo contra mim. Largo de vídeos indo contra o que eu disse. Então não, não faz o menor sentido do que você falou. Além de que, não sei se você sabe, mas eu normalmente sou o último a postar sobre o assunto, então dizer que os outros canais... Segue o que eu falo sem nem pensar é mais uma das suas inúmeras mentiras. Eu vou pausar aqui rapidinho, porque é justamente aqui que as coisas vão começar a ficar muito interessantes. O vídeo vai começar a ficar interessante agora, hein, pessoal. Faltando só três minutos pra acabar. Até o Raluca sabe que o que foi apresentado é a mesma coisa que nada. Reparem na musiquinha de detetive. O cara tá achando que tá vivendo no próprio Death Note. Que vergonha. Eu realmente tenho interesse em ti, Raluca. Caralho, mano. Madinho dele, oh meu Deus do céu. Ele não é gay. Ele sabia que eu era... Ele queria lhe comer, cara. Ele queria lhe dar uma rolada foda. Muita gente nessa onda também. Porra! Porra, cara. Era uma rolada, cara. Não se importava. O Jean Petista não se importava com o Raluca. O Raluca. Ele queria um cú pra botar dentro. Cabou. Sabia onde é que ele ia cair, pô. Ele só queria cair, tá ligado? Ele só queria cair. Toda essa briga. Toda essa briga porque um queria comer o outro. Pois é. Ele achou que era um cú que ia ter jogo, mas não teve cú. E aí ficou nessa confusão e acabou. Aí ficou caralho que não sei o quê. Simples. Vitor, calma. Você vai aparecer lá. Não bagulho lá. Calma. Desculpa, velho. Eu já vou, perdão. Você vai de 30 minutos. Você já falou muito palavrão. Você já falou muito palavrão. Ai, não. Eu tô nervoso, velho. Você vai se ver da puta, por favor. Ai, tô tranquilo, velho. Fica tranquilo. Ele tava fazendo trabalho. Eu descoberto aqui. Ela, ela... Ele, de fábrica. Tá ligado? Biologicamente, né? É. Do jeito que a pessoa fala. Ia vir premiado, né? É. Tipo assim. Eu não sei. Ou ele ia se decepcionar ou ele ia gostar ainda mais. Não sei. Cara, ele tava fazendo trabalho em prefeitura, pô. Viu o buraco, foi tampar. Já era. Vamos de reza. Vamos de reza. O Zé vai cair muito, gente. Porra, velho. Eu entendo o Zé, velho. Lógico, né? Você mesmo disse que as pessoas têm sido transfóbicas contigo, mas no final, você tá tornando toda essa discussão em um circo. O que eu não sou a melhor pessoa pra explicar o que tá rolando, então eu vou deixar um vídeo da Tiesa, onde ela explica isso direitinho. Eu ainda fiz a pergunta aqui, ó. Então você é um homem trans, né? E ele me disse que ele é um homem trans. Então, dito isso, essa história, ela é tão problemática. Ela abre brecha pra tanta coisa. E aí é isso que a gente vai falar agora. Porque no posicionamento que o Haluka postou agora por último, ele simplesmente solta uma frase que assim, eu fiquei... Que foi ele falar, o Jean não é gay. Ele sabia o tempo todo que eu sou uma mulher biológica. Então o Haluka é um homem trans, que nasceu biológica... Que eu também odeio esse termo. Nasceu biologicamente uma mulher. Então por isso, o Jean não é gay. Essa é uma frase que muitos, muitas pessoas usam pra invalidar a gente. Existe esse negócio de, ah, se eu ficar com uma mulher trans, por exemplo, vou levar pro meu caso, tá? Então eu sou gay. Porque, na verdade, é um homem biologicamente falado. E isso é tão problemático. A gente não se resume a nossa genitária. Isso vai dar merda. Porque o Haluka também tem que entender. Porque o Haluka que tá tendo toda essa história, ele não pode disseminar... Negão, é o seguinte, negão. Temos duas maçãs e a gente fica aqui e vamos só dar play. Acabou. Só deixa rolar. Aqui ninguém tá entendendo nada, cara. É um mundo diferente. Dá play. Vamos dar play aqui. Pode alastrar esse tipo de frase. Porque não foi só ela que comentou sobre isso. Os pronomes e o gênero com que alguém se identifica são menos importantes do que o sexo biológico pra definir a orientação sexual de outrem. Ou seja, eu, homem cis, se eu fico com uma mulher trans, eu sou gay? Porque, ah, não, porque a mulher trans é biologicamente homem? Eu tenho minha opinião. Não. Eu confesso que já ouvi muito comentário transfóbico dizendo assim, tu ficou com uma mulher trans? Então tu ficou com um homem. Tu é gay. E assim, eu diria que se assemelha muito ao que a gente tá falando, tem que a gente não ver. É só o cara chegar e falar, foda-se. É só o cara dizer, fiquei, foda-se. E aí? O bagulho não se resume a pinto e não a porra do gênero. O bagulho não se resume a fazer, a gozar. Gozou, foi bom, acabou. O bagulho não se resume ao pinto. Pra mim, no meu entender, se resume a pinto. Põe. Poxa. Mas esse vídeo mostrou que eu tenho que falar pra você se filmar. Não, não, evite, por favor, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Ó, eu botei ele no banho em tosa, estão lavando as asas dele. Vem, os caras se complica com tudo, o cara é gay. Foda-se. Aquilo só é gay. Foda-se. Fui lá, foi, foi, aqui, escapou. Que, que viagem, véi. Que viagem, meu irmão. No final do dia, o importante é ter dado uma... Eu fui lá, convivência foi massa, curtição foi massa. Trepada foda, gozou pra caralho, dormiu junto, acordeu junto, fumou um cigarro, olhou pro lado do outro, falou, tamo junto, foi do cacete, é nóis, acabou. Vou dar pra ele, tá? Bolsonaro só perdeu as eleições porque você não comandava os grupos de WhatsApp. O que tem é esse daqui também. O digo, é aquele típico cara de que quando uma mulher é sediada, ele rebate dizendo. Mas também, né, você estava pedindo. Você viu a roupa de vagabunda que você estava usando. Vou adiantar minha vida. Baseado em que... E principalmente esse daqui. É um, é dois, é três e... Parabéns pra você, o juizmente é você, o juiz vai bater, o cartel em você... Eu nunca vi um youtuber tão burro que... Cara, eu preciso, véi, eu preciso. Literalmente, não tem sentido. É o pior que tem sentido pra caramba. Por que sentido, Degão? Volta! Volta! Tá difícil, véi. Não, volta e assiste, gente. Volta e assiste. Tá difícil, véi. Cara, faz sentido. Olha o que que ela falou. A gente tá aqui, agora tá completando duas horas. Nós estamos há duas horas vendo um vídeo. E ela tá falando que o idiota é você. E apontando pra tela. Mas, essa é certa. Somos os idiotas que estamos assistindo a esta merda. Há duas horas. Onde o tempo parece que não passa. Estamos no tempo de camisamar. O tempo, ele vai o tempo aqui. Ele passa mais devagar. Porque enquanto tava uma hora, ainda faltava meia hora do negócio. Caralho. Mister Popo! Hoje o vídeo vai terminar CLT. O Jabu vai ter que ser o Mister Popo, que é o único careca da cal. Mas e o negão? Ué, como você sabe que o Mister Popo é careca? Que meu estupido. Hein, fila da puta? Para com isso. Ele nunca te mandou o negócio da cabeça, seu fila da puta. A gente se salva de uma e cai na outra. Hein? Responde? Ele tem cara de ser careca, viado. Já viu o Mister Popo sem aquilo lá? A gente tirou muito louco. Merda. Caraca, isso daí foi bom. Tá rindo, negão? Cara, essa daí foi só ratinho. Caralho, é mesmo. Não tem foto dele careca, não. Mas, cara, ele tem cara de ser careca pra caralho, negão. O Jabu é o pai com o Rampo. O cara do filme. O nego tá rindo. Eu não entendi por que o nego deu uma gargalhada tão gostosa quando falou de mim. O nego tá no mesmo. F***, véi. F***, véi. Dá play aí. Ah, tio. É, eu não sou. E voltou o seu menino até pro editor, coitado. Tem que cortar nove horas de bruto realmente não é fácil. A maneira como você fala não é como uma pessoa que tem somente como intenção informar. Pelo contrário, a sua motivação é pessoal. E o seu desafeto é bem visível. Seria algo pessoal contra mim? Até porque você nunca gostou de mim. Eu sempre ouvi isso de diversas pessoas diferentes. Engraçado tu dizer isso, já que eu sempre ouvi a mesma coisa de você. Desde a época em que eu não fiz vídeo sobre o seu caso, o que houve? Só porque eu não uso Instagram pra ver você fingindo choro e induzindo o público a pensar que você se matou. Eu não tô aguentando mais isso, velho. Eu não... Pra mim já deu. Cadê o pra mim já, véi? Pra mim já, véi. Na moral, meu parceiro? Cadê o meu corra? Corra, véi. Na moral ou pra mim já, véi? Aí já acabou pra mim. Esse negócio aí acabou. Pra mim já, meu parceiro. Na moral, véi. Você já deu também, Jabu? Ah, é pequeno só pausando pra caralho essa porra. Ô, negão, já buou. Pera aí, pô. Calma lá. Não, 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 não. Já me chamou de popo. Já falou os caralhos. Deixa eu ver se eu pôr esse vídeo aí que já tô popo. Eu quero dar burro em alguém, véi. Vai cuidar do tempo e calar a boca. Caralho, fala que só tá faltando um minuto pra essa peste acabar, pô. Tenha calma, véi. É o tempo de camisamar, meu parceiro. Aqui do demônio. Caralho, é um minuto, mas... Tomar no boga, pô. Tem gente que tá... Inclusive, vai explodir, né, véi? Falta só nove episódios, pô. Caralho, os caras fez, tipo, o ditado da meia hora de cu com o relógio parado ser real, pô. Que porra é essa, pô? Pô, vou dar play pro negão. Fica tranquilo, tá? Porque aí vai virar um caos. Não tão fazendo a borossa agora porque eles acham que eu possa ter, supostamente, me matado. E aí? Meu erro agora não ter caído no seu bait? Eu sei que na época você fez de tudo pra chamar atenção, mas agora que conseguiu, que todos olharam pra você, aguardando seu vídeo, criando toda uma expectativa, foi decepcionante. Eu esperava mais. Seu dossiê só não é pior do que seus dois vídeos-respostas. É novidade uma pessoa ter quatro chances pra se explicar e falhar em todas elas. A internet deu voz, quis ouvir o teu lado e você decidiu ir pelo simples, fazer um react. O que na boa, se for pra ser assim, mais fácil pedir desculpas. Eu sei que seu orgulho te impede, até porque você, quem não consegue ser contrariado, mas é mais bonito do que a vergonha que você passou. Não é porque a câmera é 4K que te garante alguma coisa. Haluka, sinceramente, ver você transformar isso num circo me deu a liberdade de fazer o mesmo. Eu comprei sua ideia, comprei sua historinha, quer chamar atenção, vambora. Mas se tu não se garante, eu juro pra você. Troca jabu popo. Era melhor nem ter tentado. Caralho, cara, é boa, taco, né, velho? Agora saindo dessa história toda, imagino que a maioria já deva ter fechado o vídeo. Eu tô exausto, não aguento mais escrever e ir atrás de informação. Eu só quero jogar um alzinho. E Haluka, na boa, pede desculpas. Não vale a pena jogar sua carreira no lixo pro orgulho. Tudo que você falou de mim, eu acho facinho em você, talvez você nem tenha percebido isso. Mas quando a gente fala pra esquecer, se desculpar, deixar o orgulho de lado, não é no meme. Porque o que você não quiser também tá beleza, eu consigo entender. Espero ser meu último vídeo sobre o assunto. Esse tema já me cansou, eu não aguento mais. Eu sei que provavelmente vai continuar, mas eu já não tenho mais nada a ver com a história. Mas é isso, o meu canal de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E abraço. Haluka! Pega esses caras aqui, ó. Fala com o Xarope, com o X, com quem? Que guinominho? Joguinho. Joguinho. Joguinho? Você não sabe ler. Ah, não, é porque eu tava olhando pela foto. Na moral, eu não entendi nada. Nada, nada. É, eu acho que daria bom a gente chamar o cara pra jogar um ligolé. Não entendi nada, velho. É, e... O brigado de adolescente tá chato, né, velho? Vem servindo lá na Germânia, velho. Lutando contra, tá ligado? Vândalos, tá, velho. Invadindo o Império Otomano, né? Tava lá na puta, que pariu. Cavando trincheira. Não, pra mim já. Aí no Vietnã, pô.